Batem com os números que o senhor tem, esses números que eu tenho. Nos últimos dois anos, ocorreu um aumento de 300% nos despejos. Temos um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, ao mesmo tempo que temos 11 milhões de propriedades vazias, fruto da especulação imobiliária. É isso mesmo? Então, o grande fabricante da miséria, do descarte, da pobreza, do aumento do número de pessoas pelas calçadas da cidade, tem o nome, a desigualdade. É a lógica desse sistema capitalista neoliberal. E isso é dito não por mim, é dito pelo Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. A lógica do capitalismo neoliberal é descartar. Então, o descarte vem da desigualdade. Então, essa é uma luta ampla. Nós vamos fazendo chegar o alimento, garantir a saúde, garantir as condições de vida digna, para lutarmos contra a desigualdade. A desigualdade é intolerável. E a desigualdade não se combate pela igualdade, se combate pela equidade. Então, é pela equidade. É uma palavra que nós descuidamos e que, às vezes, nem usamos mais. A igualdade é dar para todos o mesmo. A igualdade é garantir para cada um aquilo que ele necessita. Esse é o ideal cristão da maneira mais simples possível.